Eu sou Guto Quiroz, empreendedor e com muito orgulho produtor rural. E um dia conversando com um amigo meu, ele me apresentou a Órbia. A Órbia aumentou minha produtividade, me colocando em conexão com milhares de produtores e trazendo uma super novidade, a possibilidade de venda de commodity pela plataforma. Você pode negociar a venda de toda a sua produção de grãos em poucos cliques, de onde e como quiser. A Órbia quer que o agro seja cada vez mais negócio. Baixe o app ou acesse órbia.ag A Órbia quer que o agro seja cada vez mais negócio.